Galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. Hoje a gente vai trazer um comparativo insano para vocês. Poco X3 Pro versus Galaxy S10 Lite. Hoje a gente vai ver qual desses dois aparelhos aqui é o mais apto. É o melhor para estar jogando aí Free Fire. Então a gente vai ver se vai ser uma competição justa. Vamos ver aqui qual processador é melhor. Aqui a gente no Galaxy S10 Lite a gente tem o Snapdragon 855. E aqui no nosso Poco X3 Pro é informado quando foi na época de lançamento que era o Snapdragon 860. Porém aqui no CPU-Z a gente pode ver que é um Snapdragon 855 Plus. Uma versão melhorada do 855 que a gente tem aqui no S10 Lite. Vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver aí, Snapdragon 855 rodando a 2,96 GHz. Então um processador aí muito top mesmo. Aqui a gente tem o 855 rodando a 2,84 GHz. Então realmente duas máquinas aqui de desempenho. Contam com a mesma GPU gráfica que a Adreno 640 nos dois. Então bem legal mesmo. E a gente vai ver esse comparativo insano. Eu já comparei o Galaxy S10 Lite versus o Poco X3 NFC. Tem um processador menor, né? Tem um processador assim mais inferior. Mas hoje os dois aqui na casa do Snapdragon 800. Então a gente vai ver aqui qual desses dois aqui é o mais rápido. Se é a interface da Samsung ou o Poco X3 Pro que é da Xiaomi, mano. Lembrando, ele tem um processador um pouco melhor. Mas a gente vai ver, mano. Será que tem muita diferença? Será que faz diferença aí a otimização do sistema? O Poco X3 Pro, meu, essa versão aí tem 256 GB e 8 GB de memória RAM. Já o Samsung aí tem 128 GB com 6 GB de memória RAM, ok? Então a gente vai ver se vai ter tanta diferença aí de memória RAM. Porque aqui tem 8 e ali tem 6. Mesmo em os de GPU gráfica, eu acho que não vai ter um desempenho assim tão inferior. As telas dos aparelhos. O Poco X3 Pro tem 6,67 polegadas. Já o S10 Lite tem 6,7 polegadas. Então é a maior tela de smartphone que eu já utilizei até hoje. É a do Galaxy S10 Lite. É uma tela AMOLED. Como vocês podem ver, ele tem um tom mais amarelado. Assim, um tom mais forte aqui no S10 Lite. Não vai aparecer tanto para vocês, mas aqui é um pouco melhor a tela, ok? Questão gráfica de PPI tem 393 pixels por polegada aqui. Melhor de pixel. E aqui tem 386 pixels por polegada. Ambas as telas aí são 1080. Aqui a gente tem um Gorilla Glass 3 Plus. E aqui a gente tem um Gorilla Glass 6, ok? Então o vidro aqui da tela é mais resistente. Certo? As demais especificações aí são de câmera e tudo mais. A gente pode trazer um comparativo para vocês caso vocês queiram. Então é só falar aí que a gente traz. E outra coisa que é interessante do Poco X3 Pro é que ele tem uma tela de 120 Hz, ok? Então realmente é uma tela sensacional. Era só mesmo o que faltava, era um processador top. E agora ele tem aí o link para você comprar o seu Poco X3 Pro ou Poco X3 NFC que ainda vale a pena. Vai estar aí na descrição do vídeo. Você vai ajudar demais nós. E os melhores links, melhores preços eu sempre deixo aí na descrição. O Galaxy S10 Lite tem 4.500 mAh de bateria e o Poco X3 Pro tem 5.160. A gente tem 100% aqui e a gente tem 99% aqui. Então vamos aqui já abrir o jogo. Vamos ver que isso vai ter diferença aqui no desempenho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui. Beleza? Não tem nada aqui. Vamos ver também a questão de temperatura, galera, que é sempre bom. Então a gente vê, né, bateria, temperatura aqui está 31 graus e aqui a bateria está com 32 graus. Então está bacana. Vamos ver aqui, vamos testar aqui esses dois carinhas aqui. Vamos fechar aqui. Então 3, 2, 1 e vai. Pronto. Cliquei aqui em ambos ao mesmo tempo. O Poco X3 Pro já saiu um pouco na frente. Vamos ver aí, ó. É, realmente ele deu uma carregadinha aí mais pequena, leve aí, mais rápido que o Galaxy S10 Lite. Vamos ver de novo. Vamos ver aqui, vamos... O tira teima, né? Geralmente a gente pode clicar errado, mas é bem rápido o Galaxy S10 Lite. 3, 2, 1 e... Pronto. Cliquei em ambos ao mesmo tempo. Ó, dessa vez aqui já foi bem mais parecido, tá? Então por isso que eu gosto de fazer duas ou três vezes. Tá, aqui está mais rápido um pouquinho. Foi? Foi. Então vocês podem ver aí que a diferença é mínima, cara. Mínima. 3, 2, 1... Vamos para um tira teima. Tira teima é o seguinte. Vou fechar aqui. Tira teimazinho aqui rapidinho. Vou fechar aqui. Aí eu vou clicar aqui no S10 Lite. Cliquei no S10 Lite. Cliquei no Poco X3 Pro. Então vamos ver aí, ó. A questão do comparativo. Mano, muito bacana. Os dois aparelhos com processador incríveis, tá? No Galaxy S10, ó. Então realmente é aquela coisa. O Poco X3 Pro é um pouquinho mais rápido do que o S10 Lite. Bem pouco mesmo. Você não vai notar tanta diferença. Hoje a gente já tem aí o Galaxy FE, que foi lançado com Snapdragon. Então, mano, muito bacana. Vou tentar trazer ele aqui para o canal. Não sei se vocês querem ver. Mas hoje é um dos aparelhos que mais compensa comprar aí no Brasil. Também vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo, beleza? Galera, agora eu vou posicionar aqui a câmera para vocês. Já a gente volta. Então, galera, como vocês já podem ver aqui, ó. Está tudo no Ultra. É alta resolução. Sombra ativado. O gráfico eu vou deixar no clássico mesmo para não ter alteração de cor. E o alto FPS, beleza? Então, a sensibilidade dos dois DPI vai até 1440 nos dois. Então isso aqui é bem legal mesmo, tá? Então, bora lá. Vamos testar aqui no... Vamos deixar no normal mesmo. E vamos lá, mano. Vamos ver aqui qual entra primeiro aí no lobby. A tela do S10 Lite, como eu falei, é um pouco melhor porque ela é AMOLED. É uma super AMOLED aí. Então, é bem legal mesmo essa tela. Eu estou doido para comparar aí o Poco X3... É, o Galaxy... Galaxy FE, né? Que foi lançado recentemente com o Snapdragon. Eu vou deixar o link para você comprar na descrição do vídeo. Que é um excelente aparelho. Ótimo custo-benefício. Ele e o Poco X3 Pro, eu acho que aqui no Brasil não tem para ninguém. Então, eu vou deixar os links. Vai de R$2.000 até uns R$2.300. Então, cara, esses dois aparelhos aí são muito bons para o competitivo. Assim que iniciar aqui, eu volto com vocês. Pronto, já inicio aqui. Como vocês podem ver. Ó, o Galaxy S10 Lite já entrou primeiro. Então, bacana. São os dois aparelhos, os dois processadores aí, cara. Sensacional. Como vocês podem ver aí em resolução. Questão de sensibilidade, os dois são muito bons, tá? Tanto o Galaxy S10 Lite quanto o Poco X3 NFC não tem, assim... Não vai ter tanta diferença de sensibilidade porque são muito bons. A pegada. Eu gosto mais do Poco X3 Pro porque, assim... Eu estou falando NFC, ó. Poco X3 Pro porque é o seguinte. Ele é mais ergonômico na mão porque ele é gordinho. O Galaxy S10 Lite, galera, é muito fininho, tá? Ele é muito fininho. Outro ponto negativo dele é que ele não tem entrada para fone de ouvido. E o áudio dele não é estéreo. Só sai aqui e é muito ruim esse alto-falantinho, tropa. Ele não é muito bom, não, cara. Ele é muito pequenininho. Olha isso. É muito pequeno, tá? Esse Galaxy S10 Lite aqui ainda está no plástico, mano. Isso aqui está novo, zerado. Agora sim, de questão de comparativo mesmo do desempenho, velho. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Duas telonas insanas. Muito boas mesmo. Vou pular para vocês verem. Vou até tirar minha mão daqui. Fico botando a mão. Deixa eu ver se está certinho e pronto. Está bacaninha. Está bem posicionado aí os dois, ó. Vou até pegar a caixa aqui dos dois para botar aqui, ó. Galaxy S10 Lite. Ficar bonitinho aqui, né? Pronto. E... Poco X3 Pro, mano. Olha isso. Que lindo, velho. Os dois aparelhos de desempenho fenomenal. Fenomenal mesmo. Vou pôr para correr aqui, ó. A tela do S10 Lite, como eu falei para vocês, ela é um pouco mais amareladinha porque ela tem o AMOLED. Então, fica muito bonita o S10 Lite. Ele fica bem bonitinho mesmo, assim, no quesito de desempenho. Ele é bem bonitão. Só que aí o Poco X3 Pro, a gente tem a questão do... Do seu Game Turbo, que deixa ele mais bonito também, tá? Ele tem umas cores aí que você pode estar configurando nele e tal. Olha isso, cara. Duas telas aí incríveis. Tá muito boas mesmo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou caçar aqui... É só para mostrar para vocês, porque assim, a galera gosta de ver o desempenho um pouquinho e tal. Eu vou jogando aqui nos dois. Se a gente for achar ninguém, a gente vai tentando finalizar assim. Vamos rodar um pouquinho e a gente vai ver também a temperatura no final do vídeo. Quanto é que ficou de cada um. Beleza, então... Ó, consegui pegar um armit aqui e vou... Vou ali, mano. Jogar um pouquinho aqui. Eu vou deixar o S10 Lite correr um pouquinho, não. Calma. Tem uma caixinha de arma ali? Deixa eu ver se tem. Ó, tem um cara ali comigo. Volta. Volta, ex. Ó o cara aqui. Dessa arminha, ó. Olha que cara, filho. Bootzinho correndo aqui e tal. E tem que tomar cuidado com o S10 Lite ali, mano. Aqui não tá consciência alta, não. Galera, eu acho que eu tô com... Eu tô com 1.440 de DPI aqui. Ah, não, tô não, tô não. É porque a bicha é alta mesmo, mano. Toma aqui, Texel. Outro Texel, vai lá. Vai lá, cara. Bom treino pra tu. Ó, vou pegar ele aqui, ó. Galera, eu tô jogando assim porque vocês falaram em um vídeo que é melhor ficar... Como é teste de desempenho, não é teste de jogabilidade. É melhor ficar, tipo, jogando assim mesmo. Vai jogando pra ver como é que sai o desempenho do aparelho. Como é que fica, entendeu? A galera curtiu mais assim. Por isso que a gente tá trazendo mais assim pra vocês. Cara, se mandou daqui, moço. Vamos ver se esquenta. Vai esquentar aqui nos dois, né? Cara, que lindo é esse aqui. Vou deixar bem paradão. Fica bem, mano. Pera, passei no outro. Fica aí, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Céuzinho, azulzinho e tal. Olha que lindo, mano. Vou até tirar uma foto de capa aqui, galera, ó. Vira pra cá, meu filho. Aqui, ó. Olha que top, mano. Nos dois aí. Não quero que pode ver o outro, não. Pronto, sim. Senão vocês vão se estranhar aí, ó. E aí, galera? Qual que você escolheria? Deixa aí nos comentários aí. Ah, vamos testar aqui a senso do Galaxy S10 Lite. Como é que tá? E aí, mano. Tá meio boazinha. Tá meio boazinha. Tá com o tempo que eu joguei com ele, mano. Bora correr agora. Vou desempenho correndo aí, ó. Fazer os aparelhos se movimentar, mano. Vamos fazer os aparelhos se movimentar. Pra gente ver aí depois qual... Qual que vai descarregar mais, mano. Qual que vai ficar mais quente. Esses bichinhos aqui são bons. Os dois, cara. Os dois são muito bons. Cadê, mano? Poxa, tá ali com o outro, galera. Olha aqui, ó. Não. Eu não sei porque eu já me acostumei com o dano... O dano branco, galera. O danozinho branco. Bora lá, ó. Vamos correndo ali, mano. Aqui é só tec, 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 me vá. Ai, mano. Esse meu Poco X3 Pro, ele tá meio... Insano, galera. Ó, o vídeo de configuração dele tá... Foi o vídeo anterior, tá, galera? Eu deixei privado um pouco, mas depois eu liberei pra vocês, mano. Ele ficou só... Um coco do meu S3 Lite também, mano. Não é de... Ai, não é de se reclamar. Galera, todos os meus aparelhos tem que ter que ser descalibrado, mano. Todos eles eu calibro, deixo igualzinho do meu iPhone 8 Plus. Depois eu posso trazer aqui do S3 Lite também, hein. Pra vocês. Errando o Rude, por quê? Porque eu nunca mais joguei... Não tinha jogado nesse celular, mano. Mas tá aqui. Muito bom mesmo os dois, cara. Excelente. Olha aí. O cara atirando nele. Galera, eu vou lá nele. Vou lá nele. Isso aqui é bom que o cara treina o gelo. Treina o gelozinho e tal. Tô errando o Rude. Parar, mano. Que nóis com a rejogadora de campo, tá ligado? Pronto, galerinha. Já jogamos muito nos dois aparelhos. Jogamos até que bastante. Saí jogando aí com o Matan finalizando os boots em tudinho. Beleza? Como vocês podem ver aí, ó. A tela dos dois é excelente. Dois aparelhos incríveis. Agora a gente vai ver como é que tá aí o desempenho e como é que ficou a bateria. Na verdade, o desempenho, galera, não tem do que reclamar, né? A gente vai ver da bateria agora dos dois como é que ficou, mano. Logo mais eu vou trazer os dois aí em campeonatos e tudo mais. Um teste aí na ranqueada. Olha, minha senha está apinante, ó. Corre, meu parceiro. Corre, meu parceiro. Galera, aqui é um bom modo pra você sair treinando no seu senso, mano. Os caras vêm meio paradão, né? E aí você vai treinando aí devagarzinho, de boa. Até você conseguir dar os capos. Depois você vai pra ranque aí. Depois você joga os campos e só tira na cara. Bora lá, galera. Vamos deixar aqui agora. Eu vou abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos ver com quanto cada um ficou de bateria. Vamos lá, ó. Aqui no S10 Lite a gente ficou com a temperatura... Opa, ei. Calma. Vamos voltar aqui. Beleza. Bateria. Ficou com 35 graus de temperatura. Descarregou aqui 4% de bateria, ok? Foi até que bacana, mano. Gostei, hein? Descarregou só 4% aí da sua bateria. E a gente vai ver aqui, ó. Bateria. Aqui está com 40 graus, ok? 40 graus. E descarregou aí 6% de bateria. Estava com 99, está com 93 agora. Então, assim, deixa eu encostar pra vocês, ó. Ficou com 35 graus. 35,6. 96% de bateria. E aqui ficou com 40 graus. Foca aqui, ó. 40 graus aí. E com 93%. Então, querendo ou não, o Poco X3 Pro esquentou. E acabou que descarregou mais rápido. Sendo que ele tem mais bateria. Então, vocês podem ver aí que o Galaxy S10 Lite está bem otimizado mesmo aí. Em questão de desempenho. Mas os dois aparelhos são excelentes. E, galerinha, esse foi o comparativo de hoje. Deixe aí nos comentários qual você preferiria, ok? Tamo junto a nós. Mas se assiste até aqui, mano, assiste o comparativo completo, comenta aí S10, ok? Só S10 mesmo pra gente saber. Galera, vídeos aqui todos os dias. Me segue no Instagram. Tô fazendo live também aqui no YouTube. Inscreva no meu canal de live. Live logo mais. Até umas 1h da tarde eu tô em live. Então, vídeo todo dia. A gente tá rumo aos 500 mil inscritos. Tamo junto demais, galera. É nóis. Valeu, falou. Deixa o like aí. Compartilha com todo mundo. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui.